Lavaste as mãos Com sabão E secaste-as O quê? São só vegetais? Quem é que pediu só vegetais? Fui eu Então, vamos falar sobre o assunto? O quê? O elefante na sala Que elefante? O novo trabalho da mãe Está na hora de corrigirmos alguns erros Ajudem-me a trazer os super de volta à ribalta Temos de mudar a ideia que as pessoas têm dos super-heróis E a Mulher Elástica é o nosso melhor plano Melhor do que eu? Uou! Gosto do novo trabalho da mãe! Adeus, querido Eu olho para os miúdos, não há problema Da Disney e da Pixar Não é assim que deve fazer, pai Eles querem que o façamos assim Sei lá eu fazer assim Porquê que mudam a matemática? Matemática é matemática! Estou? Olá, querido Como é que estão os miúdos? Está tudo muito bem Ela está a sofrer de adolescência E o Zezé? Ai! Está cheio de saúde Mas que... Nham-nham, bolacha Não acredito Bolacha Ok, isto é muito fora Este verão Sabes que é de loucos, não é? Para ajudar a minha família tenho de partir Para corrigir a lei tenho de a quebrar Sabes, tem de ser Para que os nossos filhos possam escolher Obrigada, meu rapaz Está na hora de voltar A ser incrível Como estão eminente? O que é que isso quer dizer? Quer dizer fogo, Roberto The Incredibles 2 Os super-heróis O Raptor Deca interrompe este programa Para uma comunicação importante Veste, isto vai ficar esquisito Eu vou, Jabra Onde é que vais com tanta pressa? É bom que não te demores 28 de junho nos cinemas